. . . . . . . . . E aí Dá tudo o que é que eu queria Que esta dinheiro se conta Comprar o teu Gucci Prada Mas nunca vou ficar contente E aí Eu vou para todo lugar E aí Eu vou para o fim de semana Fazer para o seu dinheiro de gente Mas nunca vou ficar contente É mais que eu quero fazer É mais que eu quero fazer É mais que eu quero fazer Os poucos vão me dar quem é a putaria É mais que eu quero fazer É mais que eu quero fazer E aí É mais que eu quero fazer E aí E aí É mais que eu quero fazer Putaria 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 Hey Que mais que eu pude fazer ? Que mais que eu pude ter ? Que mais que tu mude mudar ? Pra bo poder entendermos Sabi vou sofrer no passado, mais tu pude voltar no tempo Meu coração botil, não é poste do nome descuido latim Outro passamento no studio, vou pensar com uma festa Diz tuas do arem e são hits, pra crê um problema na casa Pensa mais na noz do que na mim a catapéça Só que pouquinha bebe Só pouca que tu compreende Tem mais que pode fazer Ai 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 Tem mais que pode fazer Ai 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 Tem mais que pode fazer Ai 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 Quase pouquinha pôme taquei na putaria Pensa mais que pode fazer Tem mais que pode fazer Tem mais que pode fazer Tem menos que pode fazer Proca participada No leva, no lugar Mas conseguisse Mas por favor Mas por favor Mas por favor Mas por favor Que gostaria